Eu creio que o Brasil sai luz e aqui nós vamos proteger o nosso povo. Eu creio. Entendeu, meu irmão? Eu creio. E volto a dizer, não tô atrás do poder pelo poder. Se eu quisesse poder pelo poder, eu estaria numa cadeira, eu estaria sentado em algum lugar, eu estaria compactuando com alguma coisa. É, de fato, eu acho que você tem capital político pra estar fazendo alguma coisa. Até eleito, né? É, talvez... É que presidente é foda, né? Presidente é bem difícil de ser eleito. Eu acho que, na verdade, vai ser o tempo dele, mas eu posso te garantir que eu vou ser o presidente da república. No tempo divino, guarda isso em um momento aqui agora. Eu vou ser o presidente da república, barão. Por que tu fala com tanta certeza, senhor? Porque ele fala o seguinte, irmão, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Eu não quero passar por aqui por passar, barão. Eu tô com 45 anos. Eu não quero passar por passar. Aqui é muito rápido. É rápido, meu irmão. Tu tá com o quê? 23, 22? Quem dera. Não, tu não tem isso tudo. Tem? 31? Então, ótimo, meu irmão. Tu tá com 31, mas é muito rápido. Entendeu? E tudo tá passando. E as pessoas estão... É... Estão se matando, meu irmão. Nós estamos quase pra uma guerra civil andando a nossa nação. Proposital. Tá bem polarizado, meu irmão. Proposital. Esse papo de esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, meu irmão, tu tá falando sério? Bom, isso daí é claramente proposital. É, realmente. Essa é difícil dizer que não é. Eu ali vou falar até pro senhor esquerdo. Nem a família Rockefeller, não. É só o sistema político brasileiro, meu irmão. Mas servem a eles, tá? Ambos servem a eles. Ambos servem. Eu posso garantir pros senhores que ambos servem a eles. Entendeu, meu irmão? Pega o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é espião, cara. O Paulo Guedes trabalha pros Estados Unidos. O Paulo Guedes foi formado em Chicago. O Paulo Guedes agora foi encontrado aí com o paraíso fiscal. O dinheiro dele tá todo lá. Como é que o camarada vai falar de aumentar o imposto, o IOF? Como é que ele vai agora querer taxar os dividendos? O dinheiro dele tá lá, sem cobrar imposto nenhum. Ele não tem moral. Se nós fôssemos um país sério, ele já tinha ido pra rua há muito tempo, meu irmão. Verdade. O Paulo Guedes não tem moral nenhuma mesmo. Pô, uma fala desse camarada muda o câmbio. O dinheiro dele lá explode lá, barão. Ele brinca de ganhar dinheiro. Ele brinca de ganhar dinheiro. E ele sabe quando vai explodir, né? Ele provoca. Então, Bolsonaro, vai falar uma merda hoje? Ah, beleza, rapidão. Pô, meu amigo. Beleza, fala aí a merda aí. 4 bilhões a mais. E, ó, é interessante lembrar aqui a todos aqui, meu irmão, que antes da pandemia explodir, o dólar já tava em 5 reais. Entendeu? Aí tu vê, observa tudo que aconteceu. Reforma do teto, reforma trabalhista, previdência. O tempo todo em cima do ajuste fiscal, que eles sempre alegaram, dizendo que ia dar oportunidade, ia aumentar o número de emprego, o que é tudo. O que melhorou, meu irmão? Melhorou o que pra quem, varão? O salário da galera tá aumentando, o salário mínimo continua em mil reais, tinha mais de três anos. O salário do servidor tá parado há mais de três anos. Essa reforma do teto, não existe isso, meu irmão. Como é que você vai parar o investimento no Brasil? Como é que você cresce uma nação que não tem investimento? Não dá. Como é que você vai crescer isso? Aí agora eles estão partindo pra cima do servidor. Ah, o servidor é ocupado, meu irmão. Eles querem destruir o servidor. Qual o propósito? Pra botar o filhinho, o membro político dele, que ele quer botar o peixe dele lá dentro. Uma pessoa que é capacitada, que passou no concurso, que tem o potencial pra tal. Dá pra transformar e dá pra mudar. Olha o que eles fizeram há pouco tempo. Entregaram a Eletrobras, velho. Eletrobras, varão. A própria Petrobras tá sendo entregue toda. A Petrobras é a mola propulsora do sucesso da nação. Você observa agora a gasolina aumentando, a gasolina aumentando, aumentando, o diesel, o gás. O presidente tomou uma atitude. Tirou os impostos federais. O presidente tomou uma outra atitude. Mudou o presidente da Petrobras. Eu pergunto, mudou o que, Daciolo? O que mudou com isso? Como o chifre continua a aumentar, correto? Aí agora eles estão dando discurso que vão diminuir o ICMS. Que a solução é o ICMS. Mentira, meu irmão. Vai continuar. Daciolo, então, qual é a solução? Solução, porque falar problema é fácil, né? Qual é a solução? Vamos falar aqui. O Brasil é alto o suficiente em petróleo. Há 30 anos que não tinha uma descoberta de petróleo pelo mundo. Foi descoberto o pré-sal. Foi gasto bilhões pra você conseguir explorar o pré-sal. Conseguimos explorar o pré-sal. Só acho que é meio errado falar que há 30 anos não descobriu o petróleo. Que eles cobram petróleo a toda hora. Uma jazina de proporção do pré-sal há 30 anos não havia sido descoberta. De proporção. Grande igual o pré-sal. É isso aí. Pro mundo. Pro mundo. Pro mundo. Então, conclusão. Meu irmão, nós temos 17 refinarias no Brasil. 17. Nenhuma atua acima de 50% da sua capacidade. Aí os caras pegam o petróleo bruto, jogam pra fora o petróleo bruto, com as commodities, jogam tudo pra fora. Nossa, nossas riquezas vão todas pra fora. E depois querem botar pra cá o petróleo leve e os derivados. Sendo que nós temos e devemos colocar o derivado aqui com o nosso petróleo. Então, você... A gente tem tecnologia pra refinar? Sim, meu irmão. Tecnologia com 17 refinarias. O Copérgico, tá ali em Itaboraí, não deixaram concluir. Inicialmente era uma obra de 14 bi, gastaram mais de 14 bi e aí depois entregaram pros chineses por 4 bi. Entendeu? É proposital. Entendeu? Então, como é que eu mudo hoje, Daciolo? Eu vou fazer as minhas refinarias funcionarem pro meu país. Eu vou deixar o petróleo pro meu país. É como na tua casa. Você falou pra mim aqui que tu tem duas filhas. Tá certo? Tu tem teu salário. Meu irmão, primeiro tu vai pegar tua casa, vai pagar tuas contas, vai botar teu alimento nos teus filhos, vai cuidar deles. O que sobrar, tu vai poder ajudar quem botar no teu coração, correto? Meu irmão, primeiro cuida do povo brasileiro. A carne do Brasil, primeiro, vai ficar no Brasil. Com um precinho bem tranquilo. Depois eu mando pra China. O que sobrar aqui, eu mando pra China. É que é difícil obrigar o comerciante a fazer isso. Ele não vai querer diminuir os lucros deles em prol da nação. É, mas você motiva. Você motiva. O cara pode ganhar. O cara vai ganhar com isso também. Porque, na verdade, todos... É porque funciona assim, ó. É tão simples, né, meu irmão? Mas eles falam com complicação. Quanto maior a tributação, menor a arrecadação. É a curva de Laffer. E se eu coloco uma tributação aqui, eu aumento a arrecadação e aí para a sonegação. Então, os caras dificultam todo o sistema tributário da nação, colocam várias dificuldades, colocam vários sistemas, para que você fique desmotivado de tudo. Aqui, o sistema é... Não dá certo. Nem tenta. Está tudo ruim. Primeiro, eles fazem o proposital. Há pouco tempo, você vai lembrar disso aqui atrás, as pessoas estudavam no colégio público. Quem tinha que ir para o privilégio particular era o filhinho de papai, que tinha que passar de ano, meu irmão. Aí, eles vieram, sucatearam as escolas e prevaleceu a escola deles, as particulares deles. A galera do peixada deles. O plano de saúde foi a mesma coisa. Proposital. E aí, fala que não dá certo. Aí, você vê a Petrobras, que é a mola propulsora do Brasil, que era para você estar colocando ali, estar nos nossos braços. Aí, as pessoas falam, não, a proteção da Petrobras é muito grande. Existem 21 órgãos de proteção deles. Aí, você vai ver lá o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, o que a justiça americana está fazendo parte desses órgãos? O que ela está ali fazendo parte? Por que ela está ali? Como ela faz parte? Faz parte, meu. Tem esse poder de decisão em cima da Petrobras do Brasil. É porque... Eu sei que a Petrobras também tem parte das ações delas. Tem do fundo internacional e tal. Sim, mas 57,8% do dividendo dela fica com os brasileiros. 37,6%, 36,7% vai direto para o cofre da União. Só nesse ano, nesse período, desde que o Bolsonaro está no poder, a Petrobras já botou 550 bi. Nesse período agora, desse ano, 200 bi. Esse dinheiro está indo para onde, meu irmão? Por que que não investe na nação? Só com o câmbio, o dólar, nós estamos falando no primeiro semestre do ano passado, nós estamos falando de um lucro com um câmbio de 500 bilhões. Entendeu? Meu irmão, o dinheiro está aqui. Só que nenhum político no Brasil teve coragem de pedir auditoria da dívida pública. O dinheiro tem que ficar dentro da nação, meu irmãozão. E estão entregando a nossa nação. Entregaram a Vale a preço de nada. Entregaram a Eletrobras a preço de nada. Entendeu? Entregando a nossa nação. O termo chama-se encampação. Daciolo, o presidente traz tudo de volta. E reforma de teto, parar o país durante 20 anos, meu irmão, eu revogo ela na hora. E aí você começa a fazer o país crescer. Você começa porque há investimento. Você vai investir, vai valorizar. Você vai ter... Não é só revogar, mas tipo, é difícil fazer isso que você quer, né? É difícil... Olha só, vou dar um exemplo. Bolsonaro. Bolsonaro não tem um poder de... O poder dele vem diminuindo. Mas ele não teve um poder no dia 7 de botar multidão ali dentro? Não teve? Ele não juntou? Ele juntou a multidão? Ah, juntou. Ele botou a multidão na rua, não botou? Eu não sei se foi o Bolsonaro que botou, ou se foi esse movimento de direita que hoje o Bolsonaro é o presidente deles. Mas eu não sei se é muito... Eu não sei se... O Bolsonaro é meio... Eu sinto que ele é meio... Não refém, mas ele... Essa energia dele não controla 100%, entendeu? Eu acho. 13 anos de PT, ninguém aumentava mais PT, meu irmão. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro porque não queria PT. Não foi porque queria o Bolsonaro. É, eu votei no Bolsonaro porque não queria PT. Entendeu? Ninguém queria. E para muitos hoje... Muitos hoje estão decepcionados com isso. Tem muitos brasileiros que estão... Hoje não votariam. Como é que eu votei em Bolsonaro? Não votarei mais nele, não. Essa guerra de esquerda e direita está dividindo famílias, né, meu irmão? Divide amigos, não é isso? Divide... É o choque. Os caras brigam. Está todo mundo revoltado, está tenso. Termina relacionamento. Proposital de forma mundial. É para que você perca a esperança. É que você perca o patriotismo, o nacionalismo. Você deixa de acreditar. Você fala, ah, não tem jeito. Eu vou morar fora. Eu vou embora. É proposital, um poder... Se nós estamos falando de uma nova ordem mundial, é um único governo. Eu tenho que criar caos e calamidade e destruição nos países para que eu possa entrar em centro. Você tem que provar que os governos que hoje em dia regem o mundo são incapazes, ineficientes. E eles provocam isso. E eles trazem esse caos.